Você é tão calada e eu com medo de falar Já não sei se é hora de partir ou de chegar Onde eu passo agora não consigo te encontrar Ou você já esteve aqui ou nunca vai estar Tudo já passou, o trem passou, o barco vai Isso é tão estranho que eu nem sei como explicar Diga meu amor, pois eu preciso escolher Apagar as luzes, ficar perto de você Ou aproveitar a solidão do amanhecer Pra ver tudo aquilo que eu tenho que saber Travendo Travendo A CIDADE NO BRASIL